Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui no Avatar World Mostrando pra vocês, visitando o metrô ou o trem pela primeira vez Mas antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não for inscrito E ativar o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo Então, bora lá Bom, eu estou visitando vários lugares do Avatar World e eu decidi visitar o trem Eu acho que é o trem, eu não sei se é o metrô ou se é o trem Mas bora ver, né? Bom, começando aqui, tem sempre aquelas portas assim, igual de shopping, que abre e fecha Aí aqui tem, eu não sei se seriam os armários, alguma coisa, acho que seriam os armários Tem uma máquina de ganhar presentes É de ganhar presentes? Eu acho que sim Aí aqui tem um armário Outros dois, né? No caso Aqui parece uma geladeira com freezer embaixo e uma geladeira com freezer em cima Aí aqui tem um lugar pra você retirar dinheiro Caso você não esteja com dinheiro, você só coloca o seu cartão E você retira dinheiro Aí aqui tem um lugar pra você, é... Eu não sei se seria pegar seu ticket Não sei o que que tem aqui É alguma coisa Mas, bora ver, né? Ah, eu acho que você vai retirar seu ticket aqui e vai entregar aqui Então deixa eu ver Acho que... Pega isso daqui Não? É, acho que não Eu quero saber o que tem aqui Ah, será que o dinheiro? A gente tira o dinheiro Ih, tá caindo um montão de dinheiro É, eu não sei como é que faz Mas eu vou deixar passar, né? Aí aqui tem a pessoa que fica aqui Pra gente poder passar o ticket E a gente poder passar pela catraca, né? Aqui Eu não sei o que que é isso Será que aqui é um negócio Pra você poder colocar aqui Liberar Ah, isso daqui libera passagem Pronto, eu estou liberada E bora ver, né? Aí aqui tem o moço Que dirige, né? O... Como é que fala? O trem Aí aqui tem os horários das próximas partidas do trem Tem o local Tem o trem O número 1 ou 2 E aqui já atrás é o trem Aqui tem alguns banquinhos Pra você ficar parado, né? Esperando Aí aqui entrando no trem Será que eu faço primeiro aqui fora E depois pro trem? Acho que vai ser mais legal Aí aqui, continuando Tem uma mala que alguém perdeu Tem uma escada rolante Pra você ir pro segundo andar Será que dá pra a gente ir pro segundo andar? Aí aqui tem uma palhacinha Que brinca com aquelas bolas Faz... Eu não lembro o nome agora Mas é uma palhacinha Que tem sempre aquela caixinha E aí As pessoas vão dando dinheiro, né? Aí aqui Continuando Acho que é uma sala VIP E aqui tem aquelas máquinas Pra você comprar suco Frutas Biscoitos Café Tem alguns quadrinhos bem bonitos Tem os sofazinhos Pra você ficar sentado Aí aqui tem uma tomada Pra você poder carregar seu celular Tablet Ou qualquer outra coisa Tem aquelas máquinas Que você pode tirar a bolinha E tentar descobrir o que tem dentro Tem uns cartões aqui Pra você poder... Ah não São revistas Pra você poder ler no meio tempo Enquanto o trem não vem E um... Um ticket de passagem Pra... Que alguém perdeu, né? Então bora ver O que que tem dentro do trem Dessa vez Aqui dentro do trem Do trem Dá pra ver Especificamente Que tem vários banquinhos, né? Com bonés perdidos Com... Com... Com chocolates Ou é revista? Acho que é revista Aí atrás tem lojas O trem é bem grande Então você pode sentar aqui Fechar Você pode sentar aqui Fechar Você pode sentar aqui Aqui não pode Será que dá pra gente ir pro segunda? Dá? Tô subindo as escadas Opa! Caí das escadas É... Eu percebi que não dá pra ir pelo segundo andar Se eu conseguir descobrir Como vai pro segundo andar Eu vou sim gravar Indo pro segundo andar Até porque Eu fiz o tour pelo shopping E o shopping Falta o terceiro andar Que ainda não foi concluído as obras E eu vou sim gravar o vídeo das obras Quando for concluído Mas então pessoal Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o seu like Se inscrever aqui no canal Se não for inscrito E ativar o sim De antes que as pessoas vão perder Nenhum vídeo novo Então Tchau 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 Tchau